Fala pessoal, e aí? Tudo bom, gente? Cara, eu vou contar um negócio pra vocês, uma situação é séria, entendeu, cara? Você que gosta de ir pra festa, pro forró, final de semana, pra balada, levar a gata pra casa, meu amigo, tome cuidado, porque você pode ser o próximo alesado, entendeu? Eu posso estar contando a tua história aqui da próxima vez, tá ligado? Mano, é o seguinte, cara, eu fui no forró, fui no forró, no forró não, é um brega, cara, que tem aqui próximo, um amigo meu, cara, eu já tinha passado ali perto, mas nunca tinha entrado, entendeu, cara? Até pelo fato do nome, até o nome me dá medo. Cara, nós fomos, o nome do forró, o nome lá do negócio lá, forró não, é brega, eu vou trocar forró, eu vou trocar de tudo. O nome do lugar lá, só pra te ter noção da merda aqui, eu vou falar aqui hoje, o nome do lugar é Beijo da Vaca. Pensou, Beijo da Vaca? O cara fica pensando, eu vou lá, vou ganhar um beijo de uma Vaca. Ei, vai perto de ganhar um beijo da morte, que o negócio lá é pira e ganho de uma gente, pelo amor de Deus. Enfim, cara, eu fui lá no forró com esse amigo meu, nesse lugar, cara, o que acontece? Chegando lá, tomar umas tomadas, porque eu sou um cara assim, meio que, quando eu saio, pô, eu não gosto de mexer com ninguém, entendeu? Assim como eu não gosto que mexa comigo, eu vou ali pra me beber, ficar bem, se for pro seu, durmo lá dentro da casa, do forró, onde for, mas não mexo com ninguém, entendeu, cara? Então assim, cara, tinha duas gatas ali, porra, olhando pra gente, sabe aquela gata que tem o negócio, enfim. Cara, a gata chegou a primeira, foi lá com ele, ele já é todo bestalhado. Eu sou um cara assim, que eu sou muito, muito sentimental, tá ligado? Eu sou, eu sou uma merda mesmo, pra amor, pra namorar, é por isso que eu não namoro, porque toda vez que eu namoro, só eu que me fude, certo? Então, o que que acontece? Mano, a gata veio e já meteu um migué na cabeça dele, o moleque ficou tão abestado, mas tão abestado, tão afastado, quem já deu foi a chave da moto pra dona segurar. Olha a viagem do cara. Então, a outra veio, né, a colega dela veio, conversou comigo, tudo direitinho, e veio o cabreiro, meu irmão, porque a gente vai nesses lugares, a gente sabe como é que é, né, cara? Aí, eu peguei, tá conversando com a outra, desenrolando, aí ele pegou e falou pra mim, ele, mano, a gente vai só aqui comprar um negócio. Eu conheço a peça, né, empolgado ele. Bom, mano, não vai não, cara, não deixa aqui sozinho não, pô. Não, a gente vai já voltar no barco, sumiu. Vai conversar bem, e eu conversando com a outra e tal, o que que a gente faz, cara? Bora pra casa, bora. Mano, pra casa, presta atenção na merda que tu vai fazer, que uns e outros fazem aí também, cara. Levei a dona pra casa, por quarto, negócio do quartinho. Tá, eu sou otário, mas não sou tão otário assim, né, vamos combinar esse negócio aí, cara. O que que acontece? A dona doida é que eu dormi, se eu for dormir, você é louco? Ai, vai conversar, vai conversar, vem. Mano, isso já era, já, isso já tava, já, era, já era duas da tarde do outro dia, a dona não queria ir embora. Pra te ver como um ser humano, às vezes ele é acomodado. Eu já pensei lá, a dona quer morar aqui em casa, tá ficando doido. Cara, o que que acontece? Eu convenci a dona a ir embora pra casa dela, beleza. Ela foi embora, e eu ligo pro meu colega, né? Ligo pra ele, sou lá de lidar, não, carne, ou só comido, não é? A noite desse bicho foi muito boa, quem tá dormindo aí, né? Enfim, não é que já tava apaixonado já, eu achando que já tava tudo de boa, pô. Tá? Peguei, eu pô, vou lá na casa dele, pô. O cara não me atende, eu vou lá com ele, né, pô, a colega e tal. Peguei, eu fui na casa dele. Meu amigo, no que eu chego, no que eu chego, o cara tava com uma cara tão triste, tão triste, que ele tava sentado no sofá, que eu entrei, eu olhei pra ele, eu juro pra você que eu vi uma imagem escorrendo, aquele negócio assim, eu vi aquele corpo dele escorrendo pelo sofá, assim, tá de tão triste que o homem tava, cara. E aí, pô, pô, já tá namorando, já. Tá namorando, mano? Não faço comigo, não. Ele me encontrando. Ah, eu entrei e fui conversar com ele. Ele me contou, presta atenção, cara, como um ser humano, um ser humano, meu amigo, larga de ser, eu paro, cara. Ser humano é homem, é uma raça desgraçada mesmo, cara. Mano, ele pegou, ele me contou que ele acordou, era umas três da tarde, cara. Ele acordou. No que ele acorda, que ele vai abraçar a dona, a dona já tinha sumido. Aí ele já nem, mas ele também, nem que ele tava meio atordoado ainda das biritas que a gente tinha tomado, tá bom. Ele pegou, meteu a mão aqui do lado, porque a gente, a gente sabe como é que é, a própria foda, cara. A gente, a gente dorme com o controle, com o celular, tudo em cima da cama. Controle, celular, carregador, extensão, porque às vezes a tomada tá longe, tem que engatar a extensão e puxa pra cima da cama. Dorme com o fogão, o geladeiro. O que é que puder importar em cima da cama dele, entendeu, cara? Então, assim, isso aí é negócio de pau preguiçoso. Tem que levantar pra ele, enfim. Mano, ele pegou, cara. Ele me contando. O celular já tinha sumido. Em cima da cama, ele, meu Deus do céu. Cara, o que que acontece? Ele foi pegar o controle da televisão. Porque ele faz isso aqui, porque a gente deixa o controle aqui do lado, né, pra dormir, pô, desligou a televisão, pronto. Ele pegou o controle aqui do lado, ele fez isso aqui na televisão. O que ele faz na televisão? Bate no controle, nada de ligar. E ele, controle da mãe, porra, cara, faltou luz, já tô fugida, já sumiu meu celular, a dona não tá mais em casa, já tá sem luz, cara. Misericórdia. Ele pegou, levantou, levantou e foi direto no interruptor, no botãozinho que liga a lâmpada do quarto. Meu amigo, eu vou te contar uma coisa, cara. O ser humano é uma merda mesmo. Mano, ele foi pra apertar. Ele apertou lá na ligação do botão e não ligou a lâmpada. A dona levou a lâmpada, a lâmpada do quarto do, mano, pra te ter noção. Isso porque o nome do forró era bem da vaca, meu amigo. Aí a pessoa, se fosse outro nome, ele tava lascado uma hora dessa. Meu amigo, o cara, a dona levou a lâmpada, a lâmpada. No que ele consegue abrir a porta do quarto. Que ele vê uma luzinha, a televisão tinha sumido também. No que ele sai, pra ir lá fora, ver como é que tava as coisas dele lá no quintal, a dona foi embora e deixou o cara trancado dentro da casa dele. Meu amigo, a vontade de rir era tão grande, tão grande, mas de dar uma mãozada na cara dele era maior, meu amigo. Porque vamos ser abestados assim, mas desse jeito, cara. Então, cara, gente, isso é sério, entendeu, cara? Isso aí é você, você que gosta de ir pra noite e levar a gata pra tua casa. Meu amigo, tu toma cuidado, porque é do nada pra te acordar e ela ter levado a casa que tu nem viu, tá, domina? Só esse mandacão dentro de um vão, entendeu, cara? Então é isso aí, gente. Valeu aí. E não se esquece aí de se inscrever aí no canal e dá o seu like aí pra ajudar a gente. Valeu, pessoal! E não se esquece aí.